E aí sertanejados, já deixa aquele like no vídeo que é muito importante pra nós e fortalece bastante. Obrigado pela companhia de vocês. O cantor Gustavo Lima reapareceu nas redes sociais e deu um recado especial para os fãs. Acompanhe agora. Fala aí galera, tudo bem por aí? Olha, hoje eu vou estar lançando 5 músicas novas a partir das 21 horas em todas as plataformas digitais. Vocês não podem perder, ok? Arrasta pra cima, bebê. Fala aí galera, tudo bem por aí? Olha, hoje eu vou estar lançando 5 músicas novas a partir das 21 horas em todas as plataformas digitais. Vocês não podem perder, ok? Arrasta pra cima, bebê. É galera, então vale a pena acompanhar esse lançamento aí, o Embaixador DeLegacy, mais 5 músicas inéditas. Muito bacana, né? Tá cheio de hit nesse álbum. E vocês não esqueçam de deixar aquele like no vídeo pra fortalecer. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.